1º de junho, 1º de junho, dia nacional da imprensa, que maravilha. Por que 1º de junho? O presidente Fernando Henrique Cardoso, então presidente da República, resolveu homenagear essa data tão especial com o dia 1º, estabelecendo essa data, foi a circulação do primeiro exemplar do Correio Brasiliense. E a partir daí, através de um decreto de 99, ele estabeleceu o dia nacional da imprensa. O que é imprensa? Imprensa é a televisiva, a radiofônica, a escrita, a imprensa, enfim, jornais, revistas, TVs, rádio, a imprensa que leva o conhecimento, a imprensa que leva a notícia, a imprensa que leva o fato para todos nós, para toda a população brasileira, para toda a população mundial. Rui Barbosa dizia, a imprensa é o dever da verdade. A imprensa correta, a imprensa séria, a imprensa verdadeira leva a verdade, leva o conhecimento a todos. Há quem diga que a imprensa é o quarto poder da República. A imprensa tem o dom, o poder de destruir ou de construir. Seja o que for, eu queria desejar a todos vocês, meus colegas de imprensa, que tenhamos um dia repleto de felicidade, com muita reflexão, que possamos parar para pensar onde chegamos, o que conquistamos e que façamos a imprensa, como ela tem que ser feita, realmente. Que façamos a imprensa séria, correta, uma imprensa justa e lembrando que as pessoas que têm medo não mudam o país. Viva o dia, o dia nacional da imprensa. Um abraço para todos. Olá, mais uma vez aqui estamos para o nosso programa Imprensa em Destaque, um programa onde os assuntos que foram notícia no Brasil, no mundo, na nossa região, serão comentados por aqueles profissionais que fazem a informação chegar até cada um de vocês. Lembrando que o nosso aplicativo está à disposição, tanto no seu App Store do Android, quanto do iOS. Baixe o aplicativo do Vale TV, acompanhe toda a nossa programação ao vivo, gravada, você tem muito material, muita coisa interessante, muitas variedades e, principalmente, muitas notícias, instantaneamente, através do nosso aplicativo do Duvali Play. Hoje nós temos dois profissionais que nos acompanham no programa, que farão seus comentários. Nosso amigo Ângelus Anoto, pela Jovem Pan, pelo programa Papo Reto, aqui da Jovem Pan de Avaré. E o nosso amigo Alexandre Taneguchi, jornalista muito conhecido, foi proprietário aqui em Avaré do jornal A Comarca, é um jornalista renomado, uma pessoa que muito contribui para o acesso à informação. Então, primeiramente, meu amigo Ângelus Anoto, um prazer tê-lo aqui conosco. Para suas considerações finais, finais não, suas considerações iniciais, passo a palavra. Olá, Júlio, meu amigo Alexandre Taneguchi, também todos os telespectadores da Duvali TV e do programa Imprensa e Destaque. Antes de mais nada, agradecer o convite, mais uma vez, de poder estar aqui debatendo diversos assuntos, como você bem disse, não só de Avaré, da nossa região, do Brasil e do mundo. Prazer imenso, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar presente em mais uma edição do programa. Obrigado, Ângelo. Alexandre Taneguchi. Olá a todos, um prazer estar aqui também com vocês todos aí, novamente. Programa Imprensa e Destaque, muito importante esse debate que está sendo levado pela Duvali TV. Acredito que a democracia precisa de informação, né? Então, queria parabenizar o doutor Júnior pela oportunidade mais uma vez. Tiago, o Caio também, que estão aí na técnica, dando todo apoio, e também ao colega Ângelo Zanotto. Esperamos ter um bom debate e levar muita informação para os nossos telespectadores aí da Duvali TV. Muito obrigado, um prazer muito grande tê-los aqui conosco. E hoje, o primeiro assunto que nós vamos debater é justamente sobre a imprensa. Dia 1º de junho é o dia da imprensa e nada mais justo do que nós começarmos com uma pequena reflexão. Então, se temos alguma coisa para comemorar, se não temos algo para comemorar, se o dia da imprensa, ele de fato é um dia a ser lembrado com muita euforia, ou se a liberdade de imprensa, é isso que é o ponto, a pedra de toque talvez seja essa, a liberdade de imprensa, ela não está sendo tolida de alguma forma. Alexandre Taneguchi, qual a sua opinião a respeito dessa data tão significativa? É, a princípio, quando a gente fala de imprensa, mexe muito comigo, porque metade da minha vida eu passei à frente de um órgão de imprensa, que é o Jornal Comarca de Avaré, hoje muito bem dirigido por um novo grupo que me sucedeu. Eu saí do jornal em 2020 e fiquei por lá 20 anos, mas na área de imprensa eu estou há praticamente 23, 24 anos mais ou menos. E é muito difícil hoje falar em liberdade de imprensa, porque a gente entende que ela está sendo atacada de todas as maneiras, entendeu? Não só por posições ideológicas do atual pundente, que tem feito questionamentos, e muitas vezes alguns questionamentos são válidos, mas em relação ao clima de polarização que a gente está vendo no mundo. E eu acho que isso tem muito a ver com relação à própria queda na maneira como as pessoas enxergam a imprensa. A gente tem que fazer um pouco do meia-culpa também, os jornalistas, porque a qualidade da informação oscila muito, a qualidade da informação. Existem excepcionais órgãos de imprensa, mas também existem aqueles órgãos de imprensa que não colaboram muito para que a informação seja democratizada. E na outra ponta dessa história, a gente tem uma queda na qualidade da educação. E um terceiro ponto desse tripé que a gente pode chamar é a própria algoritimização da vida das pessoas. As pessoas hoje vivem em torno de redes sociais, e os jornais, os órgãos de imprensa tradicionais estão deixando de ser aquela fonte de referência de informação em relação às pessoas que hoje buscam mais se informar por Facebook, Instagram, etc. E aí tem um conteúdo que é um pouco perverso, que é o seguinte aspecto. Quando a gente fala de algoritimização, é quando as pessoas ficam muito focadas em redes sociais, e aquela rede social, para manter a audiência desse leitor, só abastece esse indivíduo com um determinado tipo de informação. Isso daí prejudica muito a relação da imprensa com o seu leitor, porque você já pega um leitor que tem um olhar enviesado. E o que a gente precisa são leitores que tenham olhares um pouco mais amplos. Então você tem, por um lado, um pouco da queda da credibilidade da própria imprensa ao longo dos anos, por n situações, e por outro lado a questão dos algoritmos, a maneira como as pessoas estão se relacionando com as interfaces de informação. E isso acaba gerando uma crise na comunicação. E eu entendo hoje que a gente não tem muito a comemorar, doutor. A gente percebe que, ao longo do tempo, a questão da liberdade de imprensa vem sendo atacada e não é por poucas pessoas. Ângelo Zanotto, qual a sua opinião a respeito disso? O que nós temos para comemorar ou o que nós temos para lamentar a respeito do dia 1º de junho, que é o dia da imprensa? E nós temos um dado interessante aqui que eu peguei hoje. No final de 2021, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas é um órgão internacional. Ele faz, uma vez por ano, ele faz uma análise da como está a atuação da imprensa no mundo. Ele relatou 293 jornalistas presos pelas suas opiniões. E entre esses, a maioria está na China, mas temos muitos na América Latina. E entre esses tem um brasileiro, entre esses 293, que é o Paulo César de Andrade, do repórter esportivo do blog do Paulinho, que teria ofendido o proprietário de uma grande empresa e ele estaria, em dezembro de 2021, estaria cumprindo a pena de cinco meses de prisão pela crítica que ele fez ao proprietário de uma grande empresa. Então, nós temos aí muitos jornalistas ainda sendo punidos, inclusive com a prisão, pela sua liberdade de divulgar a informação, de transitar a informação, principalmente na China, nos países mais fechados. Ângelo Zanotto, qual a sua opinião a respeito do assunto? Olha, doutor Júnior, meu amigo Alexandre, telespectadores, ouvindo aí as falas do nosso amigo Alexandre e concordo em vários pontos com ele. E com o senhor também, né? Eu acho que é o equilíbrio e o respeito na informação. Nós bem sabemos que o microfone é uma arma, tanto por bem quanto por mal, então ele tem que ser muito bem utilizado. Em época de fake news, época de influencers, época em que um celular sacado no momento de um acidente, de um acontecimento, onde se entra numa rede social, que nem o Facebook ou qualquer outra, para disseminar uma notícia ao vivo, pelo simples fato de divulgação, em forma de likes, em forma de acompanhamento, sem se preocupar com o conteúdo que é oferecido nessa informação, é preocupante. É preocupante. Eu estou na imprensa desde 89, então acompanhei todo o processo. O jornalismo antigamente era feito de uma forma totalmente devida, logicamente, obviamente, à época, né? Onde gravávamos matéria com gravador de rolo, né? E aquele fita cassete. Depois tínhamos que transcrever, né? Até em máquina de escrever. E hoje a facilidade da internet, que eu vejo de uma forma positiva, veio somar na facilidade com que essa notícia chegue até o ponto final, né? Que é o ouvinte, o telespectador, até mesmo o leitor. Hoje temos vários blogs, né? Essa área que cresceu bastante, podcasts também. Só que o que preocupa é essa liberdade, entre aspas, né? Essa liberdade, como o Alexandre bem diz, tem que ter um limite. Toda liberdade tem um limite. Tem que ser acompanhada, tem que ser pensada, tem que ser respeitada. Até que ponto eu não vou prejudicar uma pessoa com uma notícia sem ter a certeza de que realmente é aquilo que eu estou divulgando, a notícia da forma correta como eu estou passando. E o número crescente de participações pelas redes sociais e a rede social permitindo isso, com certeza nós vemos aí um vasto número de notícias que acabam, em vez de prestar serviço à comunidade, acabam atrapalhando. Então, nós temos que explorar a informação com mais credibilidade, mais seriedade, mais respeito. E muitas pessoas, às vezes, acabam pensando também só na forma financeira, né? O que eu vou conseguir arrancar de patrocínio, tirar de patrocínio, sem se preocupar com o intuito principal que é a notícia, levar informação com credibilidade e, acima de tudo, respeito, né? E a liberdade de imprensa, eu gosto sempre de digo, né? Está em nós, a liberdade de nós de saber levar até o ponto final, o ouvinte, o telespectador, a notícia com a credibilidade e respeito que ela realmente merece. você acha que a imprensa, como nós conhecemos hoje, ela está sofrendo um processo de mudança, um processo de redefinição, está se redescobrindo, em razão desses argumentos que você utilizou mesmo, das mídias sociais. Nós tivemos uma eleição presidencial recentemente no Brasil que foi decidida pelas mídias sociais, através das mídias sociais. Ou seja, aquela imprensa tradicional, entre aspas, ela perdeu um pouco o monopólio que ela tinha da informação. As mídias vieram, entre aspas, também, democratizar a informação, mas isso tem um custo, como você bem falou. Você acha que a imprensa precisa se redescobrir daqui para frente, em razão desse fenômeno? Se eu pudesse, eu notaria o que o senhor falou agora, doutor Júnior, porque praticamente, exatamente, resume muito o dilema vivido pela imprensa atual. Lógico, todo órgão de imprensa precisa sobreviver, estive à frente de um jornal por 20 anos, existe a questão comercial, óbvio, né? Como conciliar essa questão comercial, que é, digamos assim, a pedra de toque da imprensa. Você vê uma Globo, hoje, perdendo muito espaço, demitindo grandes jornalistas, que é algo extremamente contraditório, porque no momento que você tem uma crise institucional, institucional no sentido de empresa, né? Você precisa manter aqueles profissionais de ponta, aqueles profissionais que vão te dar credibilidade. E, por outro lado, a gente percebe que os recursos publicitários, os recursos de mídia, eles estão se diluindo e muitos estão indo assim para novos direcionamentos. Por exemplo, hoje nós temos uma legião de influencers, né? São pessoas que estão disputando o mercado com os grandes órgãos de mídia. Você vê, por exemplo, notícias, recentemente teve um influencer que teve a sua casa assaltada e levaram cinco milhões de reais de influencer. Quer dizer, quem tem cinco milhões de reais guardado em casa? Então, você percebe que a verba publicitária, a maneira como as pessoas estão se relacionando com a questão financeira mudou. Isso aponta direções em relação ao que a imprensa tem que também se posicionar. não digo que ela tem que buscar a mesma linha que os influencers, mas eu entendo que a qualidade da informação ela sempre vai atrair clientes, né? Potenciais, né? Vai atrair grandes marcas. As grandes marcas hoje, elas buscam credibilidade e parece que existe uma certa confusão entre o que é credibilidade e o que é ser famoso, o que é ter muitos seguidores. Então, eu acho que o caminho da imprensa é tentar se encontrar no meio dessa nova onda, digamos assim, em que você tem as questões financeiras muito claras, ou seja, você tem novas maneiras de divulgar produtos e você tem que agregar credibilidade, né? Então, esse é o caminho, digamos assim, que a imprensa, digamos, tradicional, ela tem que buscar. Você é a favor da regulação das mídias sociais? Olha, tudo aquilo que vem do Estado me deixa um pouco assustado, doutor. A palavra avistado e assustado inclusive forma uma rima. Me deixa muito assustado, porque você tem o próprio George Orwell, o autor do livro 1984, ele deixa muito claro que esse seria um caminho você regular a mídia, você tentar controlar a sociedade, é o caminho para o totalitarismo, né? Então, tudo aquilo que tem cheiro de totalitarismo me assusta. Eu entendo que o próprio mercado se regula e de repente até o senhor poderá falar um pouco mais sobre isso, mas as próprias leis brasileiras protegem com relação a eventuais abusos da imprensa, né? Não são raros os casos em que jornalistas excederam o seu limite de expressão, de liberdade de expressão e acabaram sendo processados, né? E as pessoas às vezes se esquecem de que a liberdade de expressão ela tem um limite também, né? Eu posso, digamos assim, fazer uma crítica a um determinado político a uma determinada pessoa, mas a minha crítica não pode exceder o limite da calúnia, da ofensa, da difamação, né? Então, eu entendo que nós já temos instrumentos para regular os excessos, né? E mais regulação eu fico um pouco preocupado. Eu concordo plenamente com você. É importante você chegar num ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra, entre a liberdade de expressão com os excessos da liberdade de expressão. como o direito de defesa. Existe o direito de defesa, existe o amplo contraditório, mas existe o abuso também do direito de defesa, existe o abuso do contraditório e na Constituição nenhum direito é absoluto, nem a vida não é um direito absoluto na Constituição porque em estado de guerra nós temos a pena de morte. Tem gente que acha que não existe a pena de morte no Brasil. Ela existe em um único caso quando o Brasil eventualmente estiver em estado de beligerança, um estado de guerra existe a pena de morte por traição. Então todos os direitos que existem na Constituição e aí está a liberdade de imprensa, a liberdade de manifestação, existe um limite. Mas esse limite como você falou, talvez ele venha de maneira natural, de maneira por si só, ou seja, o próprio processo vai se autorregulando, não através de algo impositivo porque aí nós deixamos margem, como você bem colocou, para algum tipo de autoritarismo, algum tipo de intervenção na liberdade de comunicação. E isso é algo muito, muito perigoso. Existe um filósofo alemão que se chama Karl Popper, ele escreve muito a respeito dos inimigos da sociedade, porque ele critica muito a forma como os terroristas são tratados. Ele fala muito do terror, ele é um filósofo, ele fala muito a respeito do terror no mundo. E ele fala que os verdadeiros inimigos da sociedade não são os terroristas que soltam bombas, são aqueles que de alguma forma inibem, eles impedem a circulação das informações. E ele faz toda uma justificativa para essa sua posição, é muito interessante. As obras dele, ele tem vários livros que ele trata desse assunto. E cai muito nisso que você falou, a informação em si ela tem que ter um livre trânsito. então isso é necessário que se tenha uma razoabilidade, talvez uma responsabilidade daquele que está na frente de uma câmera, na frente de um microfone. Mas uma imposição estatal, uma regulação estatal me preocupa e me preocupa bastante porque é tentador para quem está do lado de dentro do balcão, ou seja, para aquele que está à frente do Estado em qualquer dos cargos que nós sabemos aí. Você acha, Ângelo, que o Poder Judiciário, você acha que nos últimos anos, você que acompanha tudo o que acontece na imprensa há décadas, é um profissional respeitado na nossa região, no meio da imprensa, já passou por muita coisa, como você bem disse, desde a década de 80. Você acha que atualmente nós temos uma intervenção muito aguda, muito acentuada do Poder Judiciário nessa liberdade de expressão, nessa liberdade da imprensa de noticiar tudo aquilo que tem algum interesse público, algum interesse coletivo, você acha que há um exagero outra vez do Poder Judiciário comparado com os anos anteriores? Eu acho que está mais acirrado, eu vou dizer, como evoluiu a tecnologia, eles também ficaram mais em cima, mas acompanhando de uma forma de tentar evitar justamente isso que eu disse, de uma disseminação de uma notícia falsa, de de repente prejudicar uma instituição ou algum, enfim, prejudicar alguém com uma notícia, vamos colocar a onda de fake news, hoje, infelizmente, a gente trabalha com fake news também, como em todas as profissões, existem os bons e os bons, pessoas que exploram esse lado da fake news como forma de buscar uma, aparecer e ter evidência nesse mercado, eu acho que o Poder Judiciário tem sido ativo em relação a isso, a parte política tem sido determinante, muitos políticos estão cerceando, sim, o direito à liberdade de expressão como forma de conduzir os seus mandatos, se isso seja a esfera municipal, estadual ou federal, eu consigo enxergar dessa forma, mas o Judiciário, eu acho que, por mais que ele tenha ficado em cima, acompanhado, é o papel dele para que seja mantido o respeito de a ética profissional que muitas vezes alguns jornalistas acabam esquecendo, visando outros objetivos a não ser informar com respeito e credibilidade quem acompanha os órgãos de imprensa, seja escrita, falada, televisionada ou qualquer órgão de imprensa, então eu acho que a parte dessa parte jurídica tem acompanhado mais de perto, sim. entrevistei o programa Vai ao Ar na quarta-feira o Redó, o doutor Redó, que é presidente da Associação Paulista de Imprensa, ele falou muito em relação ao assunto, a data, 1º de junho, é o Dia Nacional da Imprensa, eu até convido para que todos possam acompanhar o Papo Reto, edição de quarta-feira às 7 da manhã, com um bate-papo bem legal, e lá ele conta essas mudanças e essas transformações da nossa imprensa de décadas, que vem mudando, mas eu acho que o judiciário tem sim acompanhado mais de perto com os seus direitos e obrigações cumprindo as suas partes perante a, vamos dizer, a má imprensa. Perfeito, acho que você colocou aí no final uma palavra muito interessante, a má imprensa, nós temos a boa e a má, como em todas as profissões, temos bons advogados, maus advogados, bons médicos, maus médicos, e bons jornalistas, radialistas, e maus jornalistas, radialistas, então o poder judiciário, ele está aí para coibir isso, e volto a dizer, nós sempre vamos precisar de um equilíbrio, de uma razoabilidade em tudo. Muito bem, vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco com o segundo bloco, falando a respeito das eleições 2022, terceira via, parece que surgiu das cinzas para o cargo de chefia do Poder Executivo Nacional. Voltamos já.